Música No primeiro dia do Congresso de Jornalismo Internacional de Educação, a gente teve uma abertura com a Nicole Hannah-Jones e com o Tiago Rogério, que trouxeram para a gente uma perspectiva de uma cobertura jornalística antirracista. Eles falaram um pouco da situação no Brasil, nos Estados Unidos, e como é que a gente, enquanto jornalistas, a gente pode também abordar essas questões. Eles podem contribuir para uma formação antirracista, buscando uma diversidade de fontes e também de informações sobre esse tema, que não geralmente aquelas que o jornalismo costuma recorrer, que acabam sendo, por exemplo, no caso de fontes, pessoas majoritariamente brancas. A gente teve também três mesas voltadas para os ataques que ocorreram nas escolas, principalmente esse ano, mas que também ocorreram em outros anos. Música Nós tivemos ainda uma mesa voltada para jornalismo de soluções. Essa mesa foi bem voltada para a prática jornalística, para quem está ali nas redações, fazendo reportagens diárias, para como que a gente pode trabalhar esse conteúdo. O problema e a solução. Uma provocação interessante que apareceu é que muitas vezes as redações discutem a pauta ali só entre jornalistas. E depois, numa outra fase, a gente procura especialistas e escuta quem está de fato dentro dessa questão que a gente quer abordar. E se a gente invertesse a ordem? E se a gente colocasse essas pessoas que estão inseridas nesses contextos ali na definição da pauta? Então, isso é uma questão que leva a gente a pensar, né? Como é que a gente produz o nosso conteúdo desde ali da concepção dele, né? São caminhos possíveis aí. Então, se você, por um exemplo, estou fazendo uma matéria sobre evasão escolar, você identificar aquelas escolas ou cidades onde o número está melhorando. E a partir disso, mostrar como isso é feito. E aí você pode aplicar isso para várias ações dentro das escolas. Acho que fazendo isso, a gente consegue mostrar que você tem problema, você tem desafio, mas tem solução para isso e está sendo feito já na prática. A última mesa do primeiro dia, ela conversa com o tema do nosso congresso desse ano. Que sociedade queremos? Então, a gente trouxe especialistas de diferentes áreas para debater um pouquinho de que caminhos a gente quer seguir para construir uma sociedade melhor. Acho que o primeiro movimento é reconhecer o protagonismo dos professores e professoras e, enfim, fazer uma espécie de caminhada conjunta para que essa profissão seja reconhecida e valorizada da maneira que deve ser. O investimento na primeira infância é o melhor e o mais importante investimento para fazer quando a gente pensa na construção de uma sociedade mais equalitária, mais digna para todos. Tem um grande nó e uma escassez muito grande de pessoas sequer pensando o problema. Então, levantar isso, colocar mais gente para se envolver, para pensar, é uma contribuição fundamental, eu penso, que poderia ser dada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto